Eu tô querendo novamente ver, pra hoje em dia eu falar pra você Que a indecisão apertou no coração, aquele aperto se é sim ou não Só de pensar um dia te perder, fiz essa canção pra você Bom dia galera! Nossa, fiz assim, vocês viram toda a zona do meu quarto, né? Ah, mas vocês eu mostro, ó, tá azoneado, ó, comi, deixei aqui Eu sei que vocês são assim também, não vem falar de mim não, que eu sei que vocês são assim Galera, esses dentes de baixo vocês também estão bem amarelos, né? Porque aí em cima eu tô com a provisória das lentes ainda, então Eu vou fazer clareamento dos dentes de baixo, então é por isso ainda, tá? Tá bom? Fiquei na hora aí, tá? Hoje eu estou indo, gente, fazer, aprontar na verdade Vocês vão descobrir mais ainda do que o outro, apesar que tá no título do vídeo Tá no título do vídeo, mas a gente faz suspense, me deixa de suspense Eu tô morrendo de sono porque eu ainda não dormi Eu ainda não dormi a noite porque eu passei a noite inteira editando esse vídeo que está salvando agora Pra postar pra vocês Então eu estou morrendo de sono, mas não dá pra dormir Porque eu já marquei lá com a gatinha que vai fazer minhas artes hoje Se vocês gostarem da ideia, eu quero começar a fazer deles aqui no canal Tipo, nossa, que sono, tudo bom? Tipo, postar vários deles, tipo, todo dia postar dele vlog pra vocês Mas isso se vocês gostarem, tá? Se vocês não quiserem, não gostarem, não faço Então é isso, bora lá, partiu Galera, cheguei aqui no estúdio Oi, Gabi Oi A gente tá escolhendo as joias Eu trouxe umas joias assim, sabe? Mas aí ela me mostrou isso aqui E eu meio que desisti das minhas, sabe? É muita opção Vou mostrar pra vocês melhor Ó, eu tô querendo colocar Esse aqui, ó No tragos, olha que bonitinho Bem delicadinho Tô escolhendo Tô muito decisa Galera, a gente escolheu essas joias aqui Deixa eu colocar E ela tá preparando aqui Tudo muito higienizado Sempre, né, Gabi? Sim Gente, eu vou fazer seis piercings Vocês têm noção disso de uma vez Vamos ver se agora eu vou ter coragem de falar pra vocês que não dói ainda O povo reclama, porque tudo fala que não dói Mas é que não dói mesmo Nossa, eu tô maravilhosa nessa cena, viu, galera? Ó, pra furar seu trago A gente vai usar uma pinça protetora Esse tambor vai dentro da orelha Ele não deixa a agulha passar e frar lá dentro Tá um pouco vascularizada Então a gente tem que preservar os máximos dos vasos sanguíneos Então a gente nunca fura ou faz uma marcação em cima de vasos sanguíneos Por isso que a gente coloca a lanterna embaixo E vê se a marcação que foi feita Tá em cima de algum vaso sanguíneo Não estando, a gente pode perfurar A gente vai trabalhar com a sua respiração, tá? Vou pedir pra você respirar bem fundo E quando eu falar, você solta de uma vez só Tá bom? Vamos lá? Respira bem fundo Ih, soltou Tá bem? Uhum Já foi, tá? Esse era o que eu tava com mais mesmo É? Foi de boa? Uhum Porque o pessoal falava que era onde mais doía A gente falava que era o que mais doía de todo o corpo Nossa, não Ficava, gente, o Deus de que vocês estavam me apavorando O mamilo tá aí, né? É, falam que o mamilo dói também Esse já foi Ó, que lindo, que lindo Vamos lá? Respira bem fundo Tranquilo? Acho que esse vai um pouquinho mais, né? Uhum Esse arrepiou Acho que esse é o mais chato de todos Vamos lá? Respira bem fundo E solta Tudo bem? Uhum Tá ficando bonitinho Galera, olha só Tá ficando bonitinho, galera, olha só Provavelmente vai estar fechado Porque já tá mais de duas semanas Ele deve estar fechado, né? Pior que ele já tava há um ano furado Mas fecha rápido, né? Eu vou fazer na mesma marquinha, tá bom? Uhum Mas a lágrima é de lei Não tem como Não, não tem Gente, falta só o umbigo Mas não sei por que eu tô com medo Eu colocava sempre um pedido de cada vez E nunca doía Eu falava, não Beleza, de boinha, né? Vamos colocar vários Você vai fazer vários de uma vez só? A Gabi, calma Ainda não tô preparada pra agora Oi? Oi? Oi Ah, Gabi Tá palhaçada Não, doeu? Ah, foi tranquilo Não adianta, gente Não tem no Brasil É só assim, é sem dor Uhum Pronto, galera Agora sim, seis piercings No mesmo dia Eu não sou louca Eu sou louca Gabi, já teve alguém que fez isso? Não Beleza Só um pouquinho, né? Só um pouquinho louca assim, né? Feitos, galera Se eu levantar vai doer Seguro, fica muito recuperado É que tá doendo também A cicatriz Tá doendo tudo Tem o site É www.tatumerac.com.br Tá em dia pro Brasil todo Igual a da Pamela Vai ter lá disponível no site Mostrar pra vocês aqui na luz, ó Que lindo E do ombico Da barriga Gordinha Então é isso, galera Seis piercings de uma vez Mas foi tranquilo A mão da Gabi é leve Super indico pra vocês Galera Dá pra chegar alguma coisa? Vem Dias depois dos dias que eu fiz os piercings Eu volto pra vocês Nossa, eu dei os piercings daí É Eu volto pra vocês Os piercings já estão cicatrizados Faz uma semana Já tá tudo de boa Faz cinco meses já Olha o do O que você falou Doeu? Não Suaveira Ah, eu vi Você fez story ou vídeo? Não sei Você fez alguma coisa Fui, fiz Agora eu tô aqui com a Isa A gente tá indo comer Comer Porque somos gordas Mais tarde eu viajo pra Londrina E ela tá pedindo pra ser roubada No meio da rua É Ela acabou de se fazer a minha unha Olha aqui tudo Que arraso Não, adianta me perguntar agora Não vou falar Descobram sozinhos Descobram Lá no meu Insta É mystery Pra descobrir a senha Vão ter que ir lá No Insta da Isa E eu vou guardar o celular Porque eu não quero ser roubada Viu? Vão lá no Instagram Aí você vai falar lá Vai ter a foto da unha dela E na descrição O nome do esmalte Yes E agora Chegar no shopping Eu gravo pra vocês Mais seguro, né? Galera Galera Esse vlog aqui Vai ficar muito confuso Pra vocês Porque Como vocês podem ver Eu estou no quarto da casa Estou em Londrina E Acabou que foi muito correria Esse dia Vocês sabem que eu tô gravando Esse mês com o Pedro Então por isso que ficou confuso Mas Prometo pra vocês Como é que eu tô procurando O biquíni Que vai ter gravação Agora Cadê? Tá Pois eu acho Prometo pra vocês Que eu vou Organizar melhor Da próxima vez Vai ter um vlog Muito mais legal Pra vocês, tá? Os piercings estão aqui Inclusive amanhã Eu estou indo fazer mais E aí tem o do umbigo Que também já tá cicatrizado Eu acabei de comer Porque eu esqueci Estou uma obesa E é isso Galera Não esquece de se inscrever No canal Deixa o seu like Comenta se vocês gostam Desse tipo de daily vlog E é isso, gente Me segue no Instagram Que está aqui E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Falou é nóis Tchau